Mãe Da igreja e rainha do céu Que nesse mundo viveu em oração O manto azul que te veste Traz duas bandeiras Sempre em comunhão Alô meu fofão do Caxambi Canta, canta cabra O ventre da mãe cheirou Jesus, nossa luz de amor Deusinho lá no céu se ouviu A meia patrueira do Brasil Sou louvor Sou louvor e glória A ti senhora e o meu amor O mal à vós se rende Por seus pés o esmagou Hoje eu apresento o mensageiro do senhor É senhora dos tempos e o Brasil te corou No texto o mistério glorioso confirmou Quem pede, quem tem cedo é vencedor É que salva a multidão Fieis a vossa proteção Ó santo imaculado, a conceição que está aqui Sou igreja e honra para o Caxambi Mãe da igreja e rainha do céu Que nesse mundo viveu em oração O manto azul que te veste Traz duas bandeiras Sempre em comunhão Mãe da igreja e rainha do céu Que nesse mundo viveu em oração O manto azul que te veste Traz duas bandeiras Sempre em comunhão Notar sagrado que é tempo Do nosso carnaval Respeito sem preconceito Com todas as religiões Que em Romaria Clamamos que abençoe Seus filhos Estão unidos no canal O índio primeiro a chegar O negro mostrou seu valor O branco colonizador Viramos irmãos por amor Somos um país Incigenado sem Senhor E a mãe aparecida abençoou O ventre da mãe gerou Jesus nossa luz Amor Deu cima do céu Se ouviu Amém Amém A padroeira do Brasil O ventre da mãe gerou Jesus nossa luz Deu cima do céu Se ouviu Se ouviu Amém A padroeira do Brasil Tô loucou Tô loucou Mistério glorioso Confirou Quem perde Quem quer ser É vencedor A fé Que salva a multidão He ain't no He ain't no